Olá, Marcha dos Prefeitos! Milhares de representantes da administração pública local estão em Brasília essa semana. O evento reúne prefeitos e vereadores de todo o Brasil, além de gestores do governo federal. Hoje, o vice-presidente da República Geraldo Alckmin e ministros participaram das atividades. A programação vai até o dia 30 e inclui intercâmbio de experiências, elaboração de políticas públicas e a busca por investimentos para os municípios. A marcha, Paulo Zilcosa, dos prefeitos pode se chamar também a marcha do povo, porque quanto mais nós fortalecermos governo local perto da população, mais próximo da população, ganha sociedade. Cidades empreendedoras. Um relatório divulgado pela Escola Nacional de Administração Pública apresentou os melhores municípios brasileiros para o desenvolvimento do ambiente de negócios. As cidades que ocupam as primeiras posições são São Paulo, Florianópolis, Joinville, Brasília e Niterói. O ranking é realizado desde 2014 e considera infraestrutura, mercado, capital humano, inovação e cultura empreendedora. E o ponto gobe de hoje fica por aqui. Acompanhe o nosso trabalho também nas redes sociais.